O marido da jovem, que pode ter sido assassinada por engano em Itajaí, conversou com a equipe da NDTV aqui da cidade. O portal ND+, traz as informações e declarações com exclusividade e quem tem a notícia é Grazi Guimarães. Boa tarde, Grazi. Boa tarde pra você, Caleb, pra todos que acompanham o BG. Pois é, mesmo ainda muito abalado com todas as circunstâncias que envolvem a morte da mulher, o marido de Denise falou com exclusividade a nossa equipe. Pra quem não lembra, a Denise foi morta brutalmente na porta de casa no último dia 9 de junho, quando ia pro trabalho aqui no bairro Fazenda. O marido da Denise disse que ainda não entende as motivações do crime, que assim como nós, a imprensa está perdida sem muitas informações, pois a polícia segue as investigações em sigilo e nem mesmo a família tem informações de como está o processo e que ele busca, através da fé, entender o que aconteceu. Ele disse que tiraram alguém que ele ama muito, tiraram a vida de alguém que ele ama muito, por um motivo banal, um motivo que a gente ainda não sabe nem entende. Toda essa entrevista comovente e completa, você confere em nosso portal ndmais.com.br ou no QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio, Caleb. Obrigado. A gente atualiza o estado de saúde do menino, que caiu em uma atração do Parque Temático na semana passada. Estamos acompanhando e a Grazi Guimarães tem mais destaques que está também no ndmais. É isso, Grazi? É isso, Caleb. Uma boa notícia. A gente que vem acompanhando o caso do menino Enzo desde o dia do acidente fica muito feliz em dizer que ele saiu, teve alta da UTI, de acordo com o último boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira. Enzo melhorou, já mexe os braços e as pernas, se alimenta via oral e nos próximos dias deve ter alta também da enfermaria. No nosso portal ndmais.com.br você confere em detalhes o novo boletim. Acesse também pelo QR Code que aparece aí na tela. Notícia boa, né, Caleb? Ótima notícia. Obrigado, Grazi. Sempre trazendo informações precisas, até porque nós estamos torcendo pela recuperação do pequeno garoto que estava se divertindo de seis anos com a família, acabou sofrendo um acidente, mas agora tem recebido todo o apoio necessário.